Casal e uma caixa, amor. É a Tati, amor. É a Tati, velho. Ela é forte pra caralho. Nossa, é o Alencar. Alencar tem uma força danada, entendeu? Tipo assim, ele gosta, ele é competitivo, ele gosta de vencer, entendeu? Gente, essa caixa aqui. A gente tem uma musiquinha pra caixa, né? Deixa a caixa, deixa a caixa. Deixa a caixa, deixa a caixa. Vai, Golondira. Deixa a caixa, deixa a caixa. Deixa a caixa, deixa a caixa. Energia positiva. Vamos ver qual vai ser esse desafio. Tomara que seja bom. Eu nunca vou pensar em perder. Eu sempre vou pensar, vou sempre mentalizar e focar no melhor. Deixa a caixa, deixa a caixa. Vai, Golondira. Um, dois, três e vai. Eita. Cavando o poço aqui neste local, vocês descobrirão uma fonte de água doce. O objetivo da prova é encher... O recipiente de vidro. De vidro com água do poço. Vença o casal que conseguir colocar água suficiente até vazar pelo furo lateral. Somente uma pessoa de cada casal poderá fazer a prova. Decidam entre si quem irá participar dessa disputa. Aqui neste local a gente vai cavar. Aqui neste local a gente vai cavar. Aqui neste local a gente vai cavar e levar pra lá. Sim. Mexer aquele negócio. Sim. E entre nós a gente vai decidir quem irá lá. Um, uma pessoa. Sim. O casal. Sim. Gente, Tom, se você quiser eu vou. É? Você quer, hein? Eu vou pro outro lugar se possível. Como eu vi a confiança que estava estampada no rosto dela, eu também com um pouco a mão, um pouco machucado. Eu falei, a Tati vai ganhar. Meu amor, é com você. Ela tá bem mais fraca que eu. E eu preferi meter a cara logo ali. E a gente vai vencer, com certeza. Então... Vamos dar a largada pra eles? Vamos. One, two, three. Peraí. Tem que posicionar. Tem que posicionar. Vai, vai. Vai, pô... Muito longe, Tati. Muito longe. Vai logo. Tava logo aí. Aí. É. Vai. Aqui é um sol muito quente. O desgaste físico é muito grande. Ai, tô achando, caralho. Isso, agora fica quieta. Poupa a voz. Tem água aqui. Ele tá com dificuldade. Ele achou a água. Hã? Ah, boa tarde. Caralho. O meu poço, ele meio que desabou. Então eu tive que cavar muito novamente. Isso perdeu um pouco de tempo. Devagar, não tem pressa. Pode ir devagar que ele tá cavando. Não corre muito. Calma. Ai, consegui colocar tudo. Agora é a hora da virada. Fonte dele secou. Secou pra caralho. Minha foto secou pra caralho! Não tem tortura psicológica nenhuma que me desestabilize. Boa, Tati. Desestabiliza ela também, Carly. Ali ele tá se destabilizando. Aí que eu continuei mais. Boa, Tati. Fica falando merda, Carly. Boa, Tati. Ele tá cansado, Tati. Ele tá apavorado. Vai cá. Você consegue. Ele tá apavorado e a fonte dele... Você é forte. A sua fonte está seca de água. A fonte dele é seca. A sua é abundância. Você é foda. Você acabou pra valer. Isso, Tati. Vai devagar aí, Tati. A sua fonte tem água pra caralho. Devagar, Tati. Eu sou teu caralho que secou. Você é o melhor. Tô controlada. Porra! Fora! Tá indo bem, Tati. É foda, porra! Segura a respiração. Segura o cansaço. Ei, Jair! Quero ver secar! Eu quero ver secar! Isso. Boa, Tati. Desestabiliza ela, não eu!